Boa tarde, somos a sétima Delegacia Regional Sudoeste da Federação Paulista de Judô. Hoje teremos a palestra Shiro Saigo, o Espírito do Guerreiro de Kodokan. Antes de falar da palestra, eu vou dar um aviso para vocês. Devido ao exame de graduação da Federação Paulista de Judô, a partir desta palestra haverá uma avaliação. Vocês deverão acertar no mínimo 60% para receber o certificado. O link da avaliação fica abaixo da descrição do vídeo. Quando acabar a palestra, eu abro o link para vocês poderem fazer a avaliação, preenchê-la, tá bom? Obrigada. Bom, vamos lá. O palestrante é o sensei Renato Ribeiro, quarto dan. Ele iniciou o Judô em 1973, no SESI Santo André, com o sensei Edson Tonini Martos. Em 1979, ele conheceu o sensei Matsuo Gawa, que ele diz que deu uma visão mais abrangente sobre o Judô. Há mais de 20 anos tem como sensei Saga Dau Fleming, a quem é eternamente grato. E é um espelho para ele, ele aprende muito com ele. Ele é bacharel em ciências sociais pela PUC São Paulo, licenciado em filosofia pela USP e bacharel e licenciado em educação física pela FEFISA. É presidente e professor da Associação Bushikan de Santo André, defensor do Judô como Budô. Valoriza as tradições e princípios preconizados por Jigoro Kano em nossa arte. E também é professor de educação física no ensino público estadual. Agora, o sensei Jiro Aoyama, nosso delegado, vai falar algumas palavras. Olá, pessoal. Boa tarde. Obrigado mais uma vez por prestigiarem as nossas palestras. Hoje temos então o sensei Renato, já conhecido de vocês, com uma bagagem enorme sobre o Judô. Ele vai falar um pouco sobre o Shiro Saigo. Então, todos conhecem o Shiro Saigo, que foram um dos alunos principais no início da saga do Judô com o professor Jigoro Kano. O Shiro Saigo, o criador do Yamarashi, e só ele sabia aplicar o Yamarashi. A gente tenta, né? Mas, como o Shiro Saigo, acho que ninguém conseguiu aplicar. Mas então, o sensei Renato vai dar uma bela palestra com relação a ele. Vamos à palestra, então. Sensei Renato, boa sorte, boa palestra para vocês. Obrigado, sensei Jiro. Obrigado, Cris. E obrigado a todos que estejam acompanhando a palestra. Espero que a gente consiga fazer uma palestra contento, né? E lembrando sempre que, em todo momento, a ideia é manter Xoxinxá, o espírito de aprendiz, né? Então, ainda que hoje eu esteja falando algumas coisas aqui, eu estou no caminho do aprendizado sempre, né? Então, muito obrigado a todos. Obrigado. Cris, quer que eu comece já? Sensei, pode começar. Ok. Bom, então vamos lá. Falar de Shiro Saigo é falar de uma lenda do judô, né? Então, ele sendo lenda, então a gente tem que lembrar também que muito do que cerca as lendas, os mitos, também são lendas e mitos, né? Então, muitas das coisas que a gente fala de Shiro Saigo, a gente não tem muito certo se é verdade, né? Então, muito se ouve, quer dizer, pouco se ouve, pouco se escreveu sobre Shiro Saigo, muito se comenta, mas nem tudo a gente tem certeza de ser real, né? Então, a história, às vezes, é rechada de romance, né? Tanto que a história de Shiro Saigo foi, assim, bastante divulgada através do livro Sugata Sanchiro, de Tsuneo Tomita, que, por coincidência, mas Tsuneo Tomita era filho de Tsuneo Tomita, que foi companheiro de Shiro Saigo. Aliás, eles estão entre os primeiros, entre os primeiros alunos de Kano-sensei, Tomita foi o primeiro inscrito de Kodokan, né? Já o Shiro Saigo, ele já foi, esteve entre os primeiros, mas os dois foram os primeiros Shodan, né? Graduados pelo Kodokan. Então, em 1882, Tomita entrou no Kodokan, né? No mês de junho, juntamente com o Higuchi Seiko, né? Seiko Higuchi, que também foi um dos primeiros alunos de Kano-sensei. Em julho, nós tivemos Arima, Nakajima e Matsuoka, e só em agosto que entrou Shiro Saigo. Então, ele não foi o primeiro a entrar, né? Foi o Tomita, mas os dois foram os primeiros Shodans do Kodokan, né? Vamos lá. Shiro Saigo, ele nasceu numa região chamada Aizu Wakamatsu, né? Que era uma região, assim, bastante... Fica na província de Fukushima, né? E era uma região bastante conhecida pela presença de samurais, né? Então, era uma região que tinha muitos samurais. E o pai de Shiro Saigo, né? Na época ainda Shida, né? Ele... Ele... Era um desses samurais que lutaram contra o... Contra o imperador Meiji, né? Ele lutou a favor do Shogunato, né? Então, durante a transição Meiji... Então, nós podemos afirmar que o pai de Saigo lutou pelo lado... Do lado perdedor, né? A favor do Shogunato, contra o imperador Meiji, né? Pois bem... Saigo sofreu uma influência muito grande, né? De Tonomo, né? Tonomo Saigo. Quando ele ainda era Shiro Shida, né? Então, Tonomo Saigo era um lutador, né? Ele era de um estilo de Aikijutsu, chamado Daitoryu, né? Que é o estilo que treinou Morihei Ueshiba, né? Do criador do Aikido. O mestre de Morihei Ueshiba foi Sokaku Takeda. E o pai adotivo, né? De Shiro Saigo, Tanomo Saigo, ele foi professor de Takeda. Então, por aí a gente vê que a presença de Shiro Saigo nesse estilo Daitoryu, né? Era muito grande. No entanto, nesta época, ele era muito novo para ser um grande lutador do estilo, né? Mas com 14 anos, Saigo já era professor... Assim, era um tipo de um ajudante geral, né? Na verdade, ele era um ajudante geral na escola Tsugawa Gaiko, né? Era uma escola lá da região, né? Onde ele morava. Durante um tempo... Aliás, durante o tempo não, durante sua vida, Saigo foi muito briguento, né? Então, com 14 anos, ele era instrutor, mas ele era ainda muito briguento. E essa característica de ser briguento, ele levou por toda a sua vida, né? Então, se a gente observar, Saigo... Ele teve um comportamento meio complicado ao longo do tempo que ele passou no Kodokan, né? Inclusive, mais adiante, a gente vai falar de um caso complicado dele na Kodokan. De acordo com o Digoro Kano, quando o Saigo entrou para o Kodokan, era até fácil de jogá-lo. Mas, com o tempo, à medida que ele ia treinando, isso foi se tornando cada vez mais difícil. E Kano dizia o seguinte, que o Saigo tinha uma facilidade em aprender as coisas, né? Então, dá para perceber, assim, que Kano tinha um orgulho muito grande de Saigo como seu aluno. Além da luta corpo a corpo, né? Saigo tinha muita habilidade também com espada. E também ele era um expert também no uso do bo, o bastão longo, né? Provavelmente, essa habilidade ele tenha conquistado com seu pai, né? E assim, com o Tonomo, né? Ele tenha conquistado com o Tonomo a partir da prática do Daitoryu Jiu-Jitsu. Então, ele chegou em 1882 a Kodokan, né? E já, quando ele estava no Kodokan, depois de um certo tempo, dois anos depois, mais ou menos, ele volta para o Akamatsu, né? Para ser adotado pelo Tonomo, né? E aí, nesse tempo, que imagina-se que ele tenha aprendido mais sobre o Daitoryu, né? Já com mais idade, né? E ele tenha aprendido um pouquinho mais de Daitoryu. Nessa fase, quando ele chega lá em Wakamatsu para ser adotado por Tanomo, né? Tanomo, ele havia passado por outro nome também, Hoshina, né? E naquele momento, trocava o nome Hoshina por Saigo, né? Então, o Shiro Saigo fez questão de carregar o nome Saigo com ele, né? Por ter sido adotado por Tanomo após casar com sua filha. Antes disso, em 1881, um pouquinho antes de chegar no Kodokan, Saigo, ele entrou na Seiji Gakou, né? Seiji Gakou, que era uma escola que formava pessoas também para o exército. E Saigo tinha esse gosto pela arte da guerra, pelo conflito, por esse lado militar, que era algo que ele já trazia da época que ele ainda era de Wakamatsu, quando ele ainda era muito jovem, em Wakamatsu. imagina-se que ele tenha treinado Dai Toriu, né? Com o próprio Tanomo, como eu disse, que foi instrutor de Sokaku Takeda, né? E quando chegou em Kodokan, já com uma certa habilidade nas artes de luta corpo a corpo, Shiro Saigo recebeu dois apelidos, né? Um deles era gato, né? Por quê? Porque ele sempre caía em pé. E ele tinha o hábito também de observar muito os gatos lutando, né? Aliás, isso é uma constante na história das lutas, né? Observar os animais lutando. Então, gato era um dos apelidos. E o outro apelido, engraçado até, era pé de polvo, né? Por quê? Porque ele grudava nas pessoas e não havia quem o soltasse. Então, quando ele estava lutando, ele grudava e era muito difícil fazê-lo soltar, né? Pois bem, com toda essa habilidade, Saigo foi se destacando entre os lutadores de Kano-sensei, né? Em 1884, três lutadores de Totsuka Ha e Oshin-Ryu, né? Passaram no Kodokan e desafiaram, né? O Kodokan, né? Kano-sensei não estava presente, né? Ele tinha viajado. Então, as pessoas tinham... Quem ficou no comando do Kodokan foi o Shiten-no, né? Os quatro cavaleiros celestiais. Shirosargo, Tomita, Yokoyama e Yamashita, né? Então, eles que estavam presentes e eles aceitam esse desafio, né? Embora não fosse algo que agradasse Kano-sensei, Kano-sensei não gostava de desafios, embora aquele princípio da Kodokan eles tivessem que ter passado pelos desafios que passaram para poder se estruturar como uma escola respeitada, né? E foi ganhando. Com o passar do tempo, Kodokan foi ganhando o respeito. Inclusive, esse momento que Kano-sensei não estava e houve esse desafio por parte dos lutadores de Totsukaha e Yoshinryu, foi bom para Kodokan, porque ajudou a fama. Vale lembrar, Totsukaha e Yoshinryu eram uma das mais fortes e respeitadas escolas de jiu-jitsu do Japão naquela época. Então, quer dizer, uma vitória sobre eles daria uma representatividade muito grande, né? E Saigo, ele enfrenta um lutador muito forte do Totsukaha chamado Okura, né? E nessa luta, ele bate tanto em Okura que depois de certo tempo Okura tem convulsão, né? Ele tem convulsão e eles têm que fazer um socorro à Okura, né? Embora Kano-sensei não estivesse presente, o desafio foi aceito por Chitaino e ter ocorrido esse fato do adversário de Shiro Saigo ter convulsionado, Kano-sensei não achou ruim, não, né? Ele achou até interessante, né? Porque a fama de Kodokan crescia, porque, veja bem, eles estavam vencendo uma escola como o Totsukaha, né? Então, quer dizer, uma escola fortíssima. Isso aumentava a fama do Kodokan. E Shiro Saigo, ele era, embora ele fosse muito baixinho, ele era muito forte. e muitos atribuem essa força dele também ao fato de ele, quando pequeno, ter trabalhado como remador, né? Então, isso daí talvez tenha feito dele uma pessoa muito forte. E Shiro Saigo era assim, ele era pequeno, extremamente forte e rápido, né? Não caía, só caía em pé praticamente. Então, quer dizer, era um adversário muito difícil de ser enfrentado, né? Inclusive, Kano-sensei, né? Com o passar do tempo, muitas vezes acontecia de estar só Shiro Saigo e Kano-sensei no Dojo, e o treino era feito entre os dois, né? E Kano-sensei dizia da dificuldade que foi derrubar Shiro Saigo com o passar do tempo. Então, que no começo, como disse lá atrás, no começo ele era até fácil de jogar, mas com o passar do tempo foi se tornando difícil e com muita rapidez, né? Com muita rapidez, porque dizia Kano que Saigo era uma pessoa que tinha sido feita para a luta, então, quer dizer, não dava para imaginar outra coisa para Saigo que não fosse ser um lutador mesmo, né? Em 1886, acontece aquele famoso, né? Famoso torneio da polícia de Tóquio, né? Então, quer dizer, num momento que todo mundo já estava ouvindo falar, já conhecia pelo menos um pouco, o Kodokan, né? E aquele momento que todas as escolas de jiu-jitsu queriam derrotar Kodokan, porque Kano-sensei era considerado por muitos presunçoso, né? Inclusive, na escola de Kano-sensei, ele já teve, já havia tido problemas, por quê? Porque ele era, assim, um dos motivos, inclusive, que levou o Kano-sensei a lutar foi porque ele não era uma pessoa querida na escola, porque achavam ele, assim, muito, que a gente diria hoje, uma criança muito, um jovem muito metido, né? Então, mas achavam Kano-sensei meio arrogante, né? Mas, assim, Kano-sensei era um intelectual e, desde jovem, estudava muito, né? E, talvez, o fato dele ser assim numa escola em que nem todos tinham a mesma característica fosse difícil para ele ser aceito pelos demais. Mas, enfim, todo mundo querendo derrotar o Kodokan, né? Então, é marcado aquele confronto da polícia de Tóquio. Aliás, imagina-se até que não foi só um confronto na polícia de Tóquio, né? Que tenha tido mais de um, né? Que um ficou bem famoso e, pelo jeito, né? Em ambos, pelo menos dois confrontos, né? Devem ter havido. Kodokan ganhou duas vezes, né? Porque dizem que nesse confronto de Totsukahá e Oshinryu com Kodokan na polícia de Tóquio, né? O Shirosargo, ele tem enfrentado Tarot Hiroshima, né? Fortíssimo adversário lá de Totsukahá. No entanto, tem outros, outras falas que dizem que ele enfrentou em Tarot, né? Outro forte candidato. Mas, por fim, Tarot Hiroshima ficou famoso e deve ter sido o confronto principal, né? Que, assim, dos Cavaleiros Celestiais, só faltava Shirosargo para lutar e ele fez a última luta com o Tarot Hiroshima. E ele usou uma tática que ele usava com certa frequência, que era a tática de fazer uma luta explorando o lado, o cardio, né? Então, ele fazia uma luta em que ele corria bastante, fazia o seu adversário entrar muitos golpes e cansar, né? Então, quando o seu adversário estava bem cansado, era o momento que ele se colocava ao ataque, né? Então, essa era a característica de Shirosargo. Bom, eu acho que todos sabem que a técnica que deixou Shirosargo bastante famoso foi Yamaha Arashi, né? E Yamaha Arashi foi a técnica que ele sempre usou nos momentos que ele mais precisou. E com o Tarot Hiroshima foi a mesma coisa, né? Dizem que ele jogou bastante Tarot Hiroshima, mas Tarot Hiroshima era persistente. Embora já muito cansado, já dolorido de tantas quedas, né? Vale lembrar que naquela época era no chão, né? No chão de madeira que se lutava. Então, já machucado de tanto cair, Tarot Hiroshima mesmo cansado partiu pra cima de Shirosargo, né? E até o momento que Shirosargo jogou com tanta força que ele não levantou mais, né? Então, e nesses confrontos era comum o local dos treinos saírem e terminarem bastante quebrados, né? Porque a maioria era madeira e se jogava em qualquer maneira. não havia, no entanto, nesse período, regras de competição, né? Esse torneio ele foi feito assim, de forma que que a luta durasse até um dos oponentes não poder mais lutar. Então, eram lutas assim que duravam muito tempo, né? e até um não conseguia mais lutar. E foi o que Saigo conseguiu com o Tarot Hiroshima, né? Quer dizer, depois que ele jogou tanto o Tarot Hiroshima teve um momento que ele não levantou mais. Então, a luta se deu por encerrada aí, né? em 1886 ainda, aliás, após essa luta do Kodokan contra Totsukaha, o mestre Totsuka, né? Ele elogiou muito o Shiro Saigo, né? Em 1886 há uma uma demonstração, né? De de Randori, né? E de Katá, né? Kano-sensei costumava fazer muitas demonstrações de Katá. Só abrindo um parênteses aqui, pessoal, lembrando o seguinte, Randori praticamente nasceu com com Kano-sensei, né? Eu não não tenho nenhuma referência, assim, de que antes de Kano-sensei alguém praticasse Randori. Então, os treinos eles eram praticados basicamente na forma de Katá, né? No Budô, no Bujutsu, né? Então, eles eram praticados na forma de Katá. Então, acredita-se assim que a primeira essa demonstração que Kano-sensei fez de Katá e Randori tenha sido a primeira demonstração de Randori, né? Então, nessa apresentação, eles fizeram uma apresentação para o governador de Tiba, né? Da província de Tiba. E, mais uma vez, Saigo foi a estrela do combate, né? Então, Saigo venceu todas as suas lutas e o mestre de Totsukaha novamente fez grande elogio a Saigo e, nesse momento, ele chegou a chamá-lo de gênio, né? Então, eu acho que dá para imaginar o quanto tenha sido especial esse momento, né? Porque estava se tratando do mestre de uma outra arte, de uma outra escola que acabava de ser derrotada pelo Kodokan, né? Há poucos tempos e que, mesmo assim, tinha a admiração do mestre dessa escola adversária. Isso deixou Kano-sensei muito feliz, né? Então, ele se sentiu muito lisonjeado e, assim, e, por aí, dava para ver que Kano-sensei ia tendo o seu aluno predileto em Shiro Saigo. 1886, nesse combate da polícia, foram 15, 15 combates e Kodokan venceu 13 e empatou 12. Pois não, Cris? Temos uma pergunta do sensei Marcos Bassan. Conta a lenda que esse atleta que sábio lutou, morreu, é verdade? E era do Karatê, isso procede? É, eu não entendi muito bem a pergunta, eu estou acreditando, assim, que ele esteja falando de um, de uma luta que Shiro Saigo teve com um lutador de Karatê de Okinawa, né? Eu não vou lembrar o nome dele agora, né? Mas tem, é uma história muito famosa que, inclusive, o nome do Yamarashi vem daí, que eles se enfrentaram numa montanha, né? Num dia de uma tempestade de neve, e Shiro Saigo nesse momento foi uma luta muito dura, né? Esse lutador de Karatê ele ficou um bom tempo lá em Tóquio observando, né? Shiro Saigo até o momento que ele teve de enfrentá-lo. Foi uma luta dura para Shiro Saigo, mas Shiro Saigo diz a lenda, né? Que ele aplicou Yamarashi, né? E esse adversário dele rolou montanha abaixo e acabou morrendo, né? daí o nome Yamarashi, né? O vento da montanha, a tempestade na montanha, né? Por causa desse tempo. Eu acredito que é isso que ele tenha perguntado, desse lutador de Karatê se ele morreu. Então, diz a lenda que sim, deve ter sido verdade, sim. Porque o nome do Yamarashi ficou, tomou uma dimensão maior a partir desse evento aí. Obrigada, sensei. Tem mais uma. Do sensei Rocha. Grande Rocha, meu amigo. Olá, Renato. É uma satisfação enorme ouvi-lo, mas gostaria que você comentasse sobre o apelido de Saigo, gato, com os chiais de hoje. Os atletas vêm copiando ou é mera coincidência? eu pensei nisso também a hora que falou. É. Então, Rocha, é o seguinte, hoje, eu acho que as pessoas, os gatos que existem hoje nos chiais, são das regras, né? Então, quer dizer, as pessoas fazem de tudo para não bater as costas no chão, torcem o corpo, às vezes até se machucam para não cair de costas, né? E eu acho que, assim, não é a mesma coisa que a época do Shiro Saigo, né? Mas eu acho que tem a mesma função, porque Shiro Saigo não cair de costas também, por quê? Porque ele poderia se machucar, e isso daí era uma desvantagem para ele, né? Num combate onde um teria que permanecer. Então, eu acho que, assim, as pessoas copiam mas é coincidência também, porque eu acredito que a maior parte desses atletas que praticam o judô competitivo hoje, pouco conhecem sobre o Shiro Saigo também, pouco sabem da história, né? Pela minha experiência, assim, de contato com muitos deles, então, poucos têm conhecimento da história mesmo. Espero que isso esteja mudando, né? Eu acredito que sim, esse tempo de pandemia pelo menos serviu para isso, né? Grande abraço para você, Rocha. Bom, tem mais alguma, Cris? Desculpa, eu estava com o microfone desligado, que aqui é muito barulho. Não tem mais alguma, mas, por enquanto, não. Eu vou descer, tá? Tá ok. Fica a vontade para continuar. Tá bom. em 1888, Shiro Saigo, ele sai de Tóquio, vai para a província de Shizuoka, né? E lá em Shizuoka, é aberto um dojo da Kodokan, tipo de uma filial do Kodokan, e Shiro Saigo passa a ser o seu instrutor, né? Conta-se que Saigo começou a se relacionar com pessoas e entrar em ações revolucionárias, né? Então, ele tinha um espírito revolucionário mesmo e ele começou a entrar em ações revolucionárias. Vale lembrar o seguinte, nesse período, a gente estava vivendo já a Meiji, né? E a era Meiji, e lembrando que o pai de Shiro Saigo foi um dos que lutou contra Meiji. Então, provavelmente, esses movimentos revolucionários dos quais ele participava eram movimentos contra a era Meiji, contra o imperador mesmo, né? Contra o governo do imperador Meiji. Então, ele lá no Kodokan, mas nesse momento ele também começou a se envolver com esses grupos revolucionários. Lá em 1890, um fato muito importante, eu acho, na história de Saigo, né? Acontece em 1890, que é assim, Shiro Saigo, ele se envolveu numa luta, né? Numa briga. O Shiro Saigo bebia bastante, né? Então, isso é... E ele saía pela rua, diz a lenda também que certa vez ele bebeu tanto que ele caiu pelas ruas e ficou lá, nas ruas, cachorro lamendo a boca dele e as pessoas passando e viam Shiro Saigo lá, e ele se envolve numa briga com o pessoal de Yoshinryu, né? Da escola Yoshinryu. E ele, nessa briga, tinha o pessoal próximo de Shiro Saigo e tinha o pessoal de Yoshinryu também, e eles acabam todos se envolvendo nessa briga. Então, virou uma briga generalizada e aí foi briga mesmo, não foi luta, né? Foi briga mesmo. E eles acabaram presos, né? Isso, eu digo 1890, mas deve ter sido um pouquinho antes, mais ou menos 1889, porque Kano Sensei é quem foi socorrer Saigo para tentar trazê-lo de volta, né? Para tirá-lo da cadeia. E eu digo isso porque em 1890, na verdade, Kano Sensei estava em viagem, né? E foi nesse momento que Saigo se mistura com... se mistura com esses revolucionários, se mistura se envolve em brigas, né? Anda bebendo e demonstrando isso pelas ruas. E... E assim, tem duas versões aí. Uma diz que Shiro Saigo foi expulso do Kodokan, né? Pelo próprio Kano Sensei. E uma outra diz que Saigo pensou nas suas atitudes e viu que não condiziam com o Kodokan e acabou por conta própria se afastando, né? Mas assim, o que se imagina é o seguinte, como Kano Sensei não estava em Tóquio, ele estava em missão pela Europa a pedido do governo japonês, né? Então, acredita-se que nesse momento aí, se houve interferência de Kano Sensei na expulsão de Shiro Saigo não foi pessoalmente, pode ter sido por carta. Então, essa é uma possibilidade, né? Se houve realmente a intervenção de Kano Sensei foi dessa forma, né? Por carta. E... E a outra versão de que Saigo afastou-se espontaneamente. E nesse período que ele ficou bastante afastado do Kodokan, pouca gente ficou sabendo onde estava Shiro Saigo, né? Então, disse que ele abandonou os estudos, né? De... O Shikyushi, o Shikyushi era a luta lá de Daitori, o estilo de Daitori ou Jujutsu, de Tonomo Saigo, né? E ele abandonou os estudos de Okishyushi e de Judô, né? Então, ele foi para um outro lugar, dizem que ele andou por Sendai, né? Sendai um pouquinho mais ao norte do Japão, onde ele se tornou instrutor-chefe de Judô, né? E novamente, ele enfrenta um desafio um grande lutador, Sanô, né? Sanô, de Totsukaha. Então, Totsukaha está sempre no caminho de Saigo e de Kanô, né? Então, e ele aceita esse desafio e assim, Sanô era uma pessoa muito mais pesada e muito maior que Shiro Saigo e tinha muita força. E, embora ele tenha dado muito trabalho para Shiro Saigo, a sua habilidade, né? A sua agilidade e a determinação de Shiro Saigo acabou fazendo com que ele vencesse desse lutador, Sanô, com o próprio Yamarashi, sua técnica predileta, Yamarashi, né? E, assim, há um dito que, porque, assim, o que a gente percebe é que Kanô, o sensei tinha muito orgulho de Shiro Saigo e ele o tinha praticamente como filho, né? Assim como foi no início do Kodokan, quando Kanô, o sensei acabou recebendo o seus primeiros estudantes lá no Kodokan, ele cumpria quase que um papel de pai, embora eles tivessem uma idade muito próxima, né? Então, se não me engano, o Shiro Saigo era quatro ou seis anos mais novo que Kanô sensei apenas, né? E, então, Kanô sensei, uma pessoa de muita responsabilidade, tinha esses seus, principalmente seus primeiros alunos, como, praticamente, como filhos, né? Então, disse que em 1900, em 1919, 1919, Kanô sensei procura Shiro Saigo, né? E consegue encontrá-lo e o convida para fazer uma visita ao Kodokan, né? e Shiro Saigo aceita e vai lá para o Kodokan e rever os amigos, mas mesmo isso não foi suficiente para que ele voltasse aos treinos de judô lá no Kodokan, né? Alguma pergunta, Cris? Tem uma pergunta, mas não é referente ao tema. Tá, então eu vou, eu continuo e no final eu abro para perguntas, né? Sim, daí você responde no final essa pergunta. Tá bom. A gente está chegando no fim já da história de, estamos chegando na morte dele já, Então, e assim, essa atitude de Kano-sensei, a gente fica imaginando, se Kano-sensei foi realmente quem mandou, seja por carta ou pessoalmente, Shiro Saigo ir embora, pode ser que essa atitude de 1800, de 1919, tenha sido uma forma dele perdoar Shiro Saigo pelas atitudes que ele tomou. Porque assim, Shiro Saigo teve muito motivo para ser expulso de Kodokan, né? Mas eu acredito que Kano-sensei ponderou, e principalmente depois com mais idade, ele deve ter percebido que tinha muito mais motivo ainda para perdoá-lo e para mantê-lo como ele é até hoje, como um dos símbolos maiores de Kodokan, por tudo que ele fez, né? Então, quer dizer, a importância de Shiro Saigo para Kodokan é inegável, né? Então, Shiro Saigo, Shiro Saigo, ele morre em 1922, né? E nessa época, com a sua morte, Kano-sensei o promove a sexto dan, né? E... Então, por aí, a gente percebe que realmente Kano-sensei tinha um apreço muito grande por Shiro Saigo. No serviço fúnebre de Shiro Saigo dizem que Kano-sensei fez um emocionado discurso exaltando Shiro Saigo por tudo que ele fez pela Kodokan e ao longo de sua vida, né? E aí, esse foi o epílogo da vida desse homem sensacional, desse lutador fantástico que foi Shiro Saigo, né? Então, talvez a grande lenda... Talvez não, eu posso afirmar com certeza que a maior lenda do judô em todos os tempos, né? E... Incomparável até com os grandes competidores, né? Vencedores, a importância que Shiro Saigo teve foi muito grande. Então, não tem como esconder esse homem da história do Kodokan. Eu acho que Saigo, ele é a própria história junto com Kano-sensei, né? É a própria história do Kodokan, né? Perguntas? Cris? Sim, sensei. Tem um comentário do sensei Nelson Morimoto. Grande sensei Nelson Morimoto. Grande abraço. Segundo o Kano-sensei, Saigo se afastou devido a ele ter tido uma gerência ruim da Kodokan enquanto Kano estava na Europa. Sim, isso mesmo. Inclusive, aqueles que defendem a ideia de que Saigo afastou-se por conta própria, e eu acredito mais nessa versão, que ele mesmo tenha se afastado ao fazer uma autocrítica, foi justamente por isso, né? Ele sabia a importância que tinha dentro do Kodokan, né? Sabia qual era o papel dele no Kodokan, a importância que o Kodokan tinha para a sociedade naquele momento, o papel de Kano-sensei dentro da sociedade japonesa, japonesa, e ele sabe que, primeiro, que ele causou um problema moral, né? Aí, para o Kodokan, ao se envolver em briga, ao beber da forma que ele bebia, então, ele praticamente, ele maculou o nome de Kodokan, né? E, assim, realmente ele não teve um gerenciamento bom, uma vez que ele deveria, como substituto de Kano-sensei, tomar as atitudes que Kano-sensei tomou, e não foi. Nesse período aí, dizem que nada de novo aconteceu no Kodokan, e nada de espetacular também, né? A não ser desafio. Grande abraço, sensei Nelson Morimoto. Sensei Cleginaldo Correia. Sendo o Shido Saigo, era um lutador muito destemido? Eu acredito que foi erro de digitação aí, eu acho que ele quis dizer Shido Saigo, né? Deve ter errado, né? digitação aí. Eu acredito que sim. Sim, essa era uma das características principais dele, né? Kano-sensei, num determinado momento, ele fala também da... Quando ele fala da facilidade com que ele aprendia, ele fala também da coragem de Shido Saigo com que ele se entregava aos treinamentos. E, assim, acho que a gente nem precisa pensar muito para saber que ele era destemido a partir dos adversários que ele enfrentou, né? Então, quer dizer, ele enfrentou os melhores. Então, quer dizer, ele enfrentou o melhor de Totsukaha, né? Ele enfrentou um dos melhores do Karate de Okinawa. E vale lembrar, nessa época, Karate de Okinawa não era conhecido praticamente no Japão, né? O Karate de Okinawa veio a ser conhecido mais adiante, inclusive com a participação de Kano-sensei, porque ele levou, depois de uma viagem a Okinawa, ele convenceu Gitchin Funakoshi a fazer uma apresentação no Japão. Lembrando que, na época, o Okinawa não era Japão, né? Então, ele levou Funakoshi para fazer uma demonstração no Japão e convenceu Funakoshi a permanecer lá em Tóquio, né? E ele, inclusive, ele abrigou Funakoshi em sua casa durante um período, né? E tem aquela velha história que Funakoshi era tão grato a Kano-sensei que, depois que ele se firmou em Tóquio, ele tinha o hábito de correr pelas ruas com seus karatekas, né? E, quando ele passava em frente ao Kodokan, ele fazia todos pararem e fazer uma reverência ao Kodokan. Sim, ele era destemido, sim. Cleginaldo, meu grande amigo, grande abraço para você, Cleg. Sensei, agora é uma pergunta minha. Aquela luta que aparece com o boxeador aconteceu? Dizem que sim. Como eu falei, tudo que a gente fala aqui pode ser lenda, né? Mas dizem que sim, porque tinha um clube de uns lutadores de boxe no Japão, né? Era um evento que até lá, se não me engano, era um evento político, né? E nesse evento político, lembrando que, na época, muitos políticos estavam tendo uma aproximação com o Ocidente, né? Então, era desses políticos que tinham aproximação com o Ocidente, promoveram uma luta para mostrar valores do Ocidente que deveriam entrar no Japão, tal. Então, ao que tu indica, sim, aquela luta deve ter existido. Obrigada, sensei. aliás, essa luta, essa luta, ele, foi assim, foi uma, foi uma forma que mostrou, para quem assistiu o filme Sugata Sanchiro, para quem leu o livro, sabe que, no momento, ele se colocou numa posição que o boxeador não soube como agir, né? Então, quer dizer, porque ele percebeu que o boxeador era um grande batedor, né? Então, ele resolveu não se colocar numa situação de igualdade com esse boxeador, ele também não tinha muito conhecimento daquela luta, né? Então, o que ele fez? Ele se colocou no chão e o boxeador não sabia como fazer, né? E, com certeza, se a luta se desenvolvesse no chão, Xerosaigo teria sua vantagem, né? Sim, obrigada, sensei. Opa! Fernando Tsuda, ele morreu com quantos anos? Poxa, ele nasceu em 1866 e morreu em 1922? Então, dá o quê? Dá 34 mais 22, 56 anos, né? Novo, né? Novo. tem mais uma. E ele, William Luciano Estrela, e ele morre do que exatamente? Cada ministro está perguntando a mesma coisa. Então, do que? Eu não tenho conhecimento, nunca vi nada que dissesse do que ele morreu, mas só quando ele morreu. o que se sabe é que depois dele ter se afastado, depois que ele fez essa visita ao Kodokan, após o afastamento dele, que em 1919 ele vai para o Kodokan, ele se afastou e ele virou um estudioso de Kenjutsu, perdão, de Kenjutsu não, de Kyujutsu, Kyujutsu, arco e flecha, né? E que ele se dedicou a isso até o fim da vida, né? E ele se tornou um mestre, inclusive ele se tornou um Hanshi, né? Um grande mestre militar até de Kyujutsu, né? Mas o motivo da sua morte, eu não sei, deve ter sido causas naturais mesmo, porque não se relata nenhum acidente com ele, nenhum envolvimento com briga que possa ter ocasionado sua morte, né? Que com certeza se isso tivesse ocorrido seria amplamente divulgado. Sim. Sensei Cleginaldo, Sensei Shiro Saigo seria uma pessoa solitária na vida pessoal, talvez? Provavelmente, Cleginaldo, provavelmente, porque assim, ele casou, ele teve um casamento, né? Com a filha de Tanomo, que tornou seu tutor e seu pai por adoção, né? Ele casou com a filha de Tanomo, mas não há nenhum relato da vida dele com a filha de Tanomo, até porque logo ele veio para Tóquio, né? e sua vida em Tóquio era uma vida de lutador, de professor de judô, não há relato da vida dele com a sua esposa, não, e nem do afastamento dele e dela. Então, o que eu imagino é que tenha sido um casamento de ocasião só, né? Que talvez os dois nem tenham vivido juntos. solitário, talvez não por causa da convivência com o pessoal do Kodokan, né? Então, nesse sentido, não seria solitário, não, porque ele conviveu, morava junto com essas pessoas e eles eram amigos mesmo, né? Então, ele e Tomita eram grandes amigos. E o Koyama, né? Que foi para lá também, que o Koyama, quando chegou no Kodokan, imaginava-se que o Koyama seria um um adversário parelho para Shiro Saigo, né? Porque, assim, Shiro Saigo era famoso por ser aguerrido, Por ser altamente técnico e rápido. E o Koyama chegou com a fama de ser furioso, bruto, rústico, né? E maior que Shiro Saigo. No entanto, a primeira luta que teve entre eles, Shiro Saigo ganhou de Yoko Yama. E não ganhou só a luta, mas como ganhou também o seu respeito. sensei Altair Bezerra, de Araújo. Qual a maior lição que tiramos desse evento? Saída de Shiro Saigo frente ao Kodokan, por motivos de disciplina, problemas de gestão? Sensei Altair, grande abraço. veja bem, eu acho que isso é muito representativo esse evento, porque eu acredito mais que Shiro Saigo tenha saído por conta própria, quando ele percebe que ele não agiu em conformidade com os ideais de Kodokan. então eu acredito que aí entra alguns valores, que eu acho que aí entra a questão da lealdade com o mestre, a questão da disciplina mesmo, que era tão prezada no Kodokan, e ele não teve uma atitude assim, e a incompetência de ele conseguir manter aquilo que o mestre confiou a ele. Então, quer dizer, se lhe foi dada a missão de gerir o Kodokan enquanto o mestre não estava presente, é porque o mestre tinha confiança nele. Então, acho que essa indisciplina dele veio contribuir para que ele tomasse essa atitude baseado nos valores preconizados pelo próprio Boudou mesmo, principalmente por Kano Sensei. Tem uma pergunta do Manuel de Souza Lima Filho. Como o senhor vê a ênfase total do judô moderno ao lado esportivo, deixando o Boudou em segundo plano? afinal, Shiro Saigo era um judoca. Ênfase total do judô moderno ao lado esportivo. Bom, primeiro quero mandar um abraço para o Manuel também, meu grande amigo. Só tenho amigos aqui, né? Esse é o presente do judô, né? Poxa vida, Manoel, assim como você, eu sou um defensor do judô Boudou, né? Então, é triste, né? Quer dizer, a gente sabe que o lado esportivo, ele contribuiu muito para divulgação, para massificação do judô, mas eu costumo dizer o seguinte, que nem tudo que é massificado quer dizer que é bom, né? Então, eu lamento muito, por exemplo, eu acho que o olimpismo no judô contribuiu muito negativamente para que o judô perdesse muito dos seus valores, perdesse das suas técnicas. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que muitas técnicas estão se perdendo no judô por causa da competição, não se usa, o que não é permitido em competição não é usado, não é estudado, não é conhecido, né? Então, eu mesmo, eu costumo dar um curso, né? Acho que eu já falei com você, de golpes antigos que quase nenhum deles são usados hoje no judô, né? Então, eu posso fazer uma lista, assim, de pelo menos 50 golpes que não se usa mais no judô e que já passaram pelo judô, principalmente em função da tradição de Kitoriú e Tenshin Shineriú, né? Então, é triste essa ênfase que se dá ao judô esportivo faz perder muito, eu não sou contra a competição de jeito nenhum, afinal de contas, eu acho que, assim, budô, budô, budjutsu, né? É um momento de enfrentamento mesmo, né? É uma guerra, embora essa guerra seja hoje uma guerra interna, né? Muito mais com a gente, né? Mas a competição, o chiai, é aquele momento que mais... Porque, assim, budjutsu, budô, se fez através do confronto, né? E, geralmente, o confronto de vida e morte. Hoje não existe mais isso, naturalmente, mas o que mais se aproxima desse momento do confronto é o chiai, né? O momento que você vai enfrentar o inusitado mesmo, né? Então, eu acredito que não, porque, assim, Saigo veio para Tóquio muito cedo, né? Ele era muito jovem ainda quando ele veio para Tóquio e em pouco tempo ele estava trabalhando numa escola e ele nunca, não há relato dele ter, embora ele tenha estudado numa escola que preparasse para o exército, não há nenhum relato dele ter participado do exército mesmo, né? E de forças armadas japonesas. e, assim, se tivesse no período de, no seu período de, 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 de servir em guerra, ele teria sumido da história, né? Num Kodokan por um período. Então, na verdade, quando ele desapareceu no período da, da, da história, foi após 1890, que aí eu acho que ele já estava com uma idade não, não compatível com a sua entrada no exército, né? Então, não acredito nisso, não. Então, eu sei que quem participou de guerra, assim, do budô foi Morihei Ueshiba, né? Então, ele serviu lá na Manchúria, nas forças japonesas, inclusive, bom, isso é uma história maior que teve uma influência grande sobre seu psiquismo também. Microfone desligado. Luciano Inácio Franco. Sensei Renato, boa tarde. Como foi e qual o propósito do torneio da polícia de Tóquio? Foi uma chance de Kano Sensei de promover o judô? Boa tarde, Luciano. Um grande abraço para você também, meu amigo. Sim, foi a grande chance de... Esse torneio da polícia de Tóquio, eu acho que foi a grande chance do Kodokan foi ir muito bem aproveitado, né? Então, na verdade, essa competição era uma competição entre... A gente fala competição, mas não era competição nos moldes de agora, né? Era aquela luta que eu falei, né? Era Shiken Shobu, né? Só um vai terminar em pé. Então, é assim, o objetivo era saber qual escola de jiu-jitsu que ia ficar no comando da polícia de Tóquio, né? Então, eu precisava que ia ensinar sua arte lá. Vale lembrar que nesse período o judô já estava fazendo parte do... Opa! Nippon Butokukai, né? O Butokukai. Então, muitas escolas de jiu-jitsu já começavam a enfrentar o Kodokan já dentro do Butokukai mesmo. Muitos mestres não aceitavam o fato de Kano Sensei ter entrado no Butokukai com o judô. Inclusive, muitas das falas que ocorriam era o seguinte, que o judô era um jiu-jitsu teórico, né? Inclusive, eu andei lendo umas histórias aí contadas por um pessoal do jiu-jitsu, são umas histórias muito esquisitas, né? Que eles falam que o judô foi inventado com o objetivo de enganar os estrangeiros sobre a verdadeira arte do jiu-jitsu, que o judô era uma forma suave de apresentar o jiu-jitsu para os estrangeiros, para manter o jiu-jitsu em segredo. Eu acho que isso daí não funciona, não, né? Mas, enfim, o que havia, na verdade, era um combate muito grande das escolas tradicionais de jiu-jitsu contra o judô, né? Mas também esse combate que, né? Essas ofensas que eles faziam também foram se transformando em admiração, né? Daí o exemplo que eu falei do mestre Totsuka, de Totsuka Ha Yoshinryu, né? Então, quer dizer, ele foi uma pessoa que não se furtou ao fato de admirar Saigo e fazer elogios a ele a ponto de chamá-lo de gênio pouco tempo depois da sua escola ter sido derrotada por Kodokan, né? E outro também é Tanabe Sensei do Fusenryu, né? Que foi uma escola que tinha uma qualidade muito grande na luta de solo e que, num determinado momento, enfrentou Hajime Sogai do Kodokan e houve um empate, né? Mas, assim, Fusenryu era uma escola imbatível, praticamente, nas lutas de solo. E aí, Kano Sensei muito inteligente, como sempre foi, né? Ao invés de ganhar um inimigo, ele ganhou um amigo quando convidou Tanabe a fazer parte do Kodokan, o que ele se aceitou, né? Então, quer dizer, e ele aceitando entrar para o Kodokan, na verdade, ele mostrou um respeito muito grande que ele tinha também por Kano Sensei e pelo Kodokan. Mas foi, o propósito foi formar, escolher a escola que ia ensinar jiu-jitsu para a polícia de Tóquio e Kano Sensei viu nisso, assim, a possibilidade de promover o judô e promoveu, né? Vale lembrar que esse era um período em que, assim, os desafios eram proibidos por Kodokan, né? Mas, nesse momento, Kano Sensei permitia, porque era a forma de fazer Kodokan ser conhecido. E lá, nessa época, não tinha Shiai, né? Então, uma forma de você se mostrar era através desses desafios. Então, eles foram permitidos no início por isso, né? Conseguiram, né? Conseguiram. Manoel de Souza Lima Filho. Pergunto como graduado em judô e aikido, shiro saigo duplamente. Não sei se você entendeu. Vindo do Manoel, acho que eu entendi, sim. Shiro saigo duplamente, né? Aikido e judô. É isso mesmo. É o duplo duplo black belt, né? Sim, duas vezes. Graduado como como shiro saigo. Marcos Ferreira. O judô era mais importante no solo ou em pé na luta? Marcos, um abraço. É assim, o judô, ele tem as duas partes, naturalmente, mas num primeiro momento o judô era mais em pé, né? Embora, porque veja bem, a luta de solo, luta de solo, a Temi Uazá, Kano Sensei trouxe principalmente de Tenchinchin e Nyoriô e os arremessos de Kitoriô. Primeiro, ele treinou Tenchinchin e Nyoriô. Então, supõe-se que ele primeiro aprendeu a atacar com chaves, estrangulamentos, a Temi Uazá, para depois aprender o joga-joga, né? Então, só que ao que tudo indica, quando ele praticou Kitoriô, isso passou a ser a sua preferência. Tanto que num começo, Kodokan era mais treino em pé, né? Tanto que tem uma passagem na história que diz que Kano Sensei, quando principalmente Samura e Sogai ficavam lutando e muito no chão, ele falava toma cuidado, senão vocês vão acabar se machucando aí, né? Porque naquela época não tinha, né? Treinar em pé, depois no chão, era em pé, no chão, e eles iam desenvolvendo a luta no chão e Kano Sensei, às vezes, ficava meio bravo com isso. O que deu um pontapé mesmo para o desenvolvimento da luta no chão do judô foi justamente esse confronto que Sogai teve com Tanabe e o convite de Kano Sensei a Tanabe para fazer parte do Kodokan. Então, ali, eu acho que, efetivamente, o judô começou a praticar mais chão. E, mais adiante, Kosen judô que saiu do Kodokan também, né? aquela turminha lá dos colégios imperiais que faziam os torneios de luta no chão, né? Kosen judô saiu do Kodokan, né? Então, um dos grandes astros do Kosen judô saiu de Kodokan mesmo. Acho que travou, né, Cris? Eu não estou te ouvindo. Eu fecho o microfone e depois eu esqueço de abrir. Shiro Saigo foi praticante de Aikido nessa época de afastamento da Kodokan ou destinado ao Kano Sensei? Foi meu irmão que fez essa pergunta, Cláudio Ribeiro, meu irmão. Ah, é? Um beijo a você. Que legal. Ele é mestre de Aikido. Meu irmão, eu não tenho nenhum relato dele ter praticado Aikido, né? Inclusive, eu acredito que ele nem tenha conhecido Morihei Ueshiba, né? Até porque quando o Kano Sensei tinha contato com Morihei Ueshiba, e ele conheceu o Aikido, ele mandou alguns, eles mandavam, né? Um para o outro alunos para o seu dojo, tanto que Kano Sensei mandou um grande aluno que foi Tomiki, você tem conhecimento disso, né? Então, Tomiki treinou Aikido, ele já era graduado de Judo e treinou Aikido com Morihei Ueshiba, tornou-se graduado em Aikido também, e desenvolveu o Aikido, se não me engano, Yoshinkan, né? Se não for, me corrija. Então, não, eu acredito que o conhecimento de Aikido que Saigo teve foi, na verdade, Aiki Jujutsu mesmo, né? Que ele treinou com Tanomo, Tanomo Saigo. Cleio Teles dos Santos, ainda dá tempo de resgatar o Judo com sua essência do Budô? Boa tarde, Cleio. Eu acredito assim, se eu pensar que não há, eu largo o Judo. Porque, assim, é o que eu tento, eu sei que eu tento fazer isso no meu dojo, e conheço outras pessoas que fazem muito bem isso também, né? E, assim, não há necessidade de você largar o lado competitivo para desenvolver o Judo como Budô também, dá para trabalhar paralelamente, né? Eu tento fazer isso, eu espero estar no caminho certo, né? Aliás, eu às vezes até me questiono se optar pelo Budô é a coisa mais certa que eu faço, né? Para mim, a satisfação com toda certeza é para a minha compreensão, talvez seja também, mas eu não sei se para a história do Judo realmente é, mas eu acredito que sim, então acredito que está no caminho certo, e a essência do Judo eu acho que dá para a gente resgatar sempre, sempre. Basta entender o que é o Judo para poder praticar e resgatar o que já se perdeu também. sim, a Rayane Domingues havia feito uma pergunta parecida com essa e você respondeu. Acho que tinha mais uma aqui. do Rafael Rossi no livro de Fernando Moraes, Corações Sujos, o Shindo Heimei seita começa com a briga de oito judocas em um bar no interior de São Paulo. você tem notícia de como foi recebido isso no meio dos judocas? Grande Rossi, grande amigo Rossi, grande abraço para você Rossi. É Rossi, eu conheço essa história também, já li o livro, vi o filme e é assim, eu acredito que os judocas nem tiveram conhecimento disso, claro, um ou outro deve ter tido, mas a comunidade do judô aqui em São Paulo eu acredito que não tenha tido esse conhecimento não. Até porque isso daí foi algo restrito à colônia e muitos da colônia também nem sabiam o que era, nem que era o Shindo Heimei, né? Então, eu digo, eu nunca vi, nunca li qualquer coisa que algum judoca aqui de São Paulo tenha comentado sobre sobre Shindo Heimei e o que aconteceu no interior de São Paulo. Eu sei que a Shindo Heimei chegou aqui em São Paulo, né? Teve casos, assim, de elementos da Shindo Heimei que veio para São Paulo principalmente fugido da polícia e que aqui em São Paulo também se envolveu em algum algum caso de polícia aí por conta das suas ideias, né? Mas não não sei, no meio do judô eu não tenho nenhum conhecimento de alguém que tenha tido algum contato com eles, eu acredito que não tenha, não. Claro que algum sensei mais velho aí deve saber o que aconteceu, mas não se espalhou para a comunidade, não. Obrigada, sensei. Foram essas as perguntas. Valeu, Cris. Eu me sinto muito feliz de estar contribuindo. Peço desculpa pelo cansaço como eu te falei. Eu tive esses últimos dias da semana para mim foram muito corridos e pouco dormido, né? Então, eu estou num cansaço grande, mas eu acredito que deu um bom papo, sim, e estou aberto sempre para o que for necessário, no que eu puder ajudar dentro do que eu conheço, o que eu puder contribuir, eu estou sempre aberto a essa contribuição e, como eu falei, mantenho o espírito de Xoxin, né? O espírito de aprendiz sempre, então, eu estou aberto a passar as informações que tenho e a receber as informações que não tenho também, com muito carinho e muito amor pelo nosso judô, né? Então, eu acredito que quando eu falo desse amor pelo judô, todos estejam entendendo, porque todos que estão presentes aqui são apaixonados pelo judô e sabem o quanto o judô transforma a nossa vida em coisas melhores, né? Você viu que vários amigos meus estavam aí e eu acho que a maior alegria que eu tenho no judô é isso, né? O grupo de amigos que eu formei, meus melhores amigos estão aí no judô e fazendo cada vez mais amigos. e agradeço imensamente a você, Cris, ao sensei, né? Jiro, a todo o pessoal da Sétima Sudoeste que tem me dado essa oportunidade de contribuir com um pouquinho de conhecimento no judô e me dispõe sempre a ajudar no que for possível, tá? Muito obrigado mesmo. Sensei, muito obrigada. É muito importante passar todo esse conhecimento. O que nós estamos procurando fazer é colocar pessoas que tenham esse conhecimento para poder transmitir para o maior número possível de pessoas. Nós precisamos saber a história para conhecer melhor a nossa arte. Com certeza. Não é só entrar no tatame, fazer o que, me fazer andore, é necessário saber a filosofia, tem um contexto todo em volta disso, né? E isso é muito importante. E você nos proporciona falar sobre assuntos que poucas pessoas, assim que nem Tiro Saigo, nós ouvimos falar, sempre falamos do Yamarashi, mas não sabemos a história dele, assim como dos outros chitenôs. Muito obrigada por passar o conhecimento a todos que se dispõem a assistir. Muita gente assiste ao vivo, outras pessoas, como nós deixamos aberta a lista, a avaliação, assistem depois. Que bom. Só fazendo uma observação sobre o Yamarashi, que, para a verdade, a gente não tem muita certeza se o Yamarashi que a gente faz era o que que o Shiro Saigo fazia. Vale lembrar que o Yamarashi provavelmente já trouxe do Daitoryu, na técnica que ele tenha trazido de Daitoryu, e quando a gente olha Sensei Mifune fazendo o Yamarashi, ele faz diferente do que a gente está habituado a ver como sendo o do Shiro Saigo. Então, a gente tem muita certeza. Sim. Muito obrigado, viu, Cris? Muito obrigado mesmo, feliz por contribuir. Um abraço a todos, todos que estiveram presentes também. Agradeço mesmo. Manda um abraço para o Sensei Jiro também. Sensei Jiro teve uma... O Sensei Masamori e a Nagimo ele chamou para uma reunião, é o Sensei dele, ele foi atender ao Sensei. Então, ele teve que sair um pouquinho antes de finalizar a palestra. Está perfeito. Agradecemos muito a presença de todos. A nossa próxima palestra será no dia 9 de outubro, às 16 horas. Junto com o início da coordenação do judô feminino na Federação Paulista de Judô, nós faremos uma palestra por mês sobre temas femininos. Nós até fizemos uma pesquisa, liberamos no grupo, quem não respondeu e puder responder, agradecemos muito. Assim, a gente pode fazer temas que são de maior interesse. E esse primeiro tema será o Sensei Paulo Balik-Jan sobre alterações hormonais e menstruais nas judocas. aí na semana que vem estaremos soltando a inscrição no Simpla divulgação. Muito obrigada e um ótimo final de semana a todos. Ótimo final de semana.